Sejam bem-vindos ao canal Hoje na História, no vídeo de hoje iremos falar sobre o dia 24 de novembro de 2003, Terra de Vandiemen. Terra de Vandiemen foi a primeira designação que os europeus deram à ilha da Tasmânia, hoje parte da Austrália. O explorador neerlandês Abel Tasman foi o primeiro europeu a explorar a Tasmânia, a que chamou Antony Vandiemen Island em homenagem a Antony Vandiemen, governador-geral da Companhia holandesa das Índias Orientais que promoveu a expedição de Tasman pela região, 1642 a 1643. Em 1803, a ilha foi colonizada pelos britânicos como colônia penal com o nome de Terra de Vandiemen. Mudou de nome para Tasmânia em 1856. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe com os colegas e amigos. Até o próximo!